Segundo os especialistas, um dos esportes mais perigosos do mundo é o surf em ondas gigantes, seguido de uma modalidade batizada como wing walking, que consiste em andar sobre as asas de um avião em pleno ar. Radical também é o sky surfing, em que o atleta pula de um avião com o skate vai surfando nas nuvens e só abre o paraquedas perigosamente próximo ao solo. Bem, eu discordo dessa classificação. A atividade arriscada no Brasil, e Goiás não foge à regra, é o futebol, um entretenimento que escapa a qualquer análise de bom senso. Olho no olho, em uma partida existe perigo para os jogadores, árbitros, dirigentes, jornalistas, torcedores e até para quem não foi ao campo e sequer sabia que tinha jogo. Por essa paixão se mata, morre, pratica vandalismo e se acirram absurdas violências verbais, físicas e psicológicas. Não tinha que ser assim, mas assim o é. Triste.